Salve, salve, rapaziada de Youtube. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo vai ser jogando... Como se explicar? Natural Desastre Survival. A melhor sobrevivência de desastres naturais. No Roblox. Sem mais enrolações, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Rechos de ar, ensolarado. Vai ser nossa uma pita. Vamos lá, vamos lá. De boa, de boa, de boa. Por agora está de boa. Não há nenhum havido de caos, nada. Vamos ir pelo potilhado. Só para segurar, sabendo que ele é muito maior. Depende, eu não sei que aquelas aqui é. Por isso, deixa-me ficar aqui perto, para não superar citantes. A Euricção vulcânica. Estou tranquilo. Me devo ir embora. Eu estou muito forte. Com todos os outros, senhoras. O que você está fazendo? E nada, no vídeo, há uns bastos isso tudo. Estes desastres estão bem easy. O jogo de Survive mostra-me lá alguns piores. Eita, é um bastos que eu toço. Ok. Asker. Eu posso ter ganho de desastres a conseguir. Portanto, asker. Passo daquela churma. Estou de ideia. Não tem sabido que este escoito tem aqui. Não tem sabido que este é o que eu tenho aqui. Que é o meu arrobo, para quem não sabe. Que é o meu arrobo, para quem não sabe. O meu nome é o meu querido Enfimers. O meu arrobo é ronald14760. Vamos a ver como é que o espírito fica. Uau, fica tudo destruidinho. Hum, posto furioso. Hum, o nosso próximo mapa é o posto furioso. Eu não sou boa grande. Vou subir o ponto ma... ...de Vascavilles... ...como pelo neve. Hum... Desastres com este fenómeno. ...como pelo neveu... ...como pelo menos. ...como pelo menos. A funcionaria. E aí, o vídeo é que você está falando agora. Ok. E aí, o vídeo? 2, 2, 2, 2. E aí... Vamos lá, vamos lá. Opa! 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 Olá! Tudo bem? Tudo bem? Olá! Opa! Ainda esses quatro o... Cubix! É uma mulher aí cara! A mulher vai ser daí! O que é isso aí? É um filho então... É um filho então... É um filho então... É um filho então... O que é isso aí? Oh não! Eu esqueci de me colocar de volta... O que é isso? Só para gravar... Agora estou a passar aquela mensagem... Parabéns Luke! Parabéns Mercury! Parabéns Tico! Parabéns Herman! Por sobreviverem a... Este fenómeno! Eu também podido sobreviver... Se eu não fosse burro... O suficiente... Quando eu mexo da... Na câmara... Tendo vontade de clicar no jogo... Escola nas alturas... Nas alturas... Nas alturas... Parece uma escala normal... Estou a ver se o mesmo foi normal... Hum! Dá para estar aqui... Escolar... Tritual... Tritual... Eu podia entrar aqui... Vou 이것ar a cerveja... Enquiler de一次 aqui... ele já está alimentando... oi gente... Tem de um... Tem de um... Tem de uma cabeça! Isso é de uma garci... É... É outra lá, cara! Eu vou levar o cara no moqueira, Toma este no cabelo... E eu já não posso ver porque eu não tenho nenhum sugeralho! Por que você está na cara do nosso? Eu comprei o nosso! Você tem que sentar? Você tem que ter voado? Vamos lá! Vamos ver! Vai ter palminhos para os sobreviventes Que foram muitos desta vez Vamos! Vamos! Tô calvo! Calvo! O jogo é nunca! Mas quando fica nas pessoas calvas Não é! O calvo Calvo Palácio da Diversão E vem aquela coisa de novo Tô calvo! Tô calvo! Tô calvo! Amor! Real Höllo! Tô calvo! Vamos! Por nada, saia do caminho. Olá, companheiro. Estou fora desta vez. Estou fora. Estou fora. Vai, faltou o meu nome e meu paquinho. Ou, ou, ou. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. E aderir agora a outra parte, o corpo. Ela alcança. E eu de novo. E o caneta não tiveram acima. Morou a mais. Morou. O tornado é o carro do resto. Que de boa. Calvo. Mas de boa. Apesar de correr, será que é percárdia? Agora la mais uma coisa que tem mais. Que por que mais? Ah, não, 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 não... Um, eu acho que esmodo ver. É Mortu! Não! Ah, eu morri para voltar ao normal. Boa qualidade. Será que o outro? Ah, eu matei na atual. Zona de lançamento. VOLTEI! Eu vou por aqui, porque eu estou vendo que a gente vai por aqui. Ah, eu matei-o! Há horas em que comecei a aprender com as outras pessoas, não vou por lá, não é muito suspeito entrar dentro do foguetão. Uh, o botãozinho. Desculpe amigo. Incêndio, fico longe do fogo. Incêndio e foge, foge, foge. Oi amigo, está tudo? Oi? Eu decidi que queria descer. Alô? Bye. Bye. Bye bye. Hum, está um belo ar aqui embaixo. Merevinha, por isso, bye bye. Tô para daí, não vou. PORRA! Eu estava ali em cima. Ainda bem que sei. É que tenho medo, é que isto vai aqui em cima de mim. Ah, isto também pega fogo. Interessante. É para isso, cara. Está ao meu lado. Não pega fogo em mim não. Não pega fogo em mim não. Senão eu estou desgraçado. Não pega fogo em mim não. Eu só peço isso. Olha para isso. Eu estava aqui em cima. Se eu demorasse mais um bocadinho, virava... Morto. Queimado. Não pega fogo em mim não. Se eu demorasse mais um bocadinho. Não pega fogo em mim. Pânico na prisão. Da prisão. Que é a... Estou desprezo agora. Ok, de nada, toda a gente começa lá fora, e eu, o único, começa aqui dentro. O que é isso? Meu querido, eu fui preso. Parabéns! Sabendo que em um ano, eu venho preso, por exemplo, caído. Mas não dessa forma! Isso o que é isso? Eu devia ir preso! Alô! Alguém pode me divertir? Mentira! Mentira! Agora, eu estou tirando! Se eu mando uma bola que eu posso subir e eu vou! Não é isso? Estou me desculpando? Não é isso? 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 Eu vou te amar e vai apagar ela dentro. Deu, a agenda. Agenda! E... A gente vai ver bem. É tudo que eu vou fazer, é tudo que eu vou para vir. Não, não é o problema dele para ter nenhum O que é isso? Não, vocês saem para sair ainda? Não Não, senhor Não, senhor Não, senhor Ah Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... O que é o FUJITABLE? Vamos lá, vamos lá... Mano, que é o que é o FUJITABLE? Não! É em Gear 5! Ai meu Deus, meu olho! Ai ai, até está a vir de sono! Ok, qual é que será desta vez... Um desastres? Gente do céu! Eu volto para a escola! Eu já tenho aqui... Eu volto para a escola! Tsunami chegou tudo... Oh, show my... Oh, show my soul! You two, my two! Four! Uh! Su... Seu amigo Nick Robin juntou-se a experiência! Seja muito bem-vindo, Nick Robin! Ainda bem que você se juntou... ao meu bando! Eu sou português e tu falo em espanhol! Por quê? Porque eu estou a ler chat em espanhol! Espierto! E... E... Descimo tirare aqui o el can... Porra! Qua sfus vela! Descimo que vou botar aqui o li cazzo, no? Eu morro! Eu quase fugi bella! Tantantarala Tantarala Tantarala La próxima vez Para que o portilhados Continua Vamos a ser Teste-de-bo-wa Toto-de-bo-wa Oi! Nicolauve quanto tempo oi nicole robin ok oi nicole robin oi nicole oi nicole oi e ne a morro oi oi nicole Estão sendo cansado de drogas? Perdi vida? Porra! Toda a moda! Oh, que pena! Madreta! Vamos tentar... A ver... Vamos levar essa minha amiga... O micro-euro... O micro-euro... Perdi vida! Que risco! Fui não pode ir para mim! Fui não pode ir para mim! Que risco! É boa! Perno! Senhorita... Vamos tentar encontrar uma menina, te provará mais! NOOO! Eu não vou cair minha senorita! Vamos te meter os velhos mais grandes! De novo... Que linha! Que trasteita tira! Super Sparta! Super Super Sparta! Oh, já está muito águas. Me procuraram não sobreviver. Eu acho que me procurou a Ben. Então, vocês não sobreviveram, nem eu. Deixo-me vacilo sobre eles. Bem provável. Parabéns para o Wendy, parabéns para o Monchi, parabéns para o Conn e parabéns para o Ponix. Que conseguiram sobreviver a este desastre. O NICROBIN. Blomita. Cuina. Não vai ver a cuina. Arranha-seus. Deve ter um apartamento grande. Porque senão deve ter uma coisa de arranhar o céu. Peraí, eu quero que eu não fique na tecla errada. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Falque. 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 DIPO, por agora. O COV vem neste jogo e começa a DIPODO e depois começa a dar BOSTA, cara. Isso é que eu odeio. Mas, o resto está suave. Vamos. Bora. Bora. Chuva de meteoro. Fica de olho no céu. Um ponto de perigo. DE GRAÇA! Como é que eu sou vocês aqui agora? Vou fazer uma loucura. Tá logo? Era morte certa, morte certa. Também tinha que eu frotarem. Eu queria ter essa área abaixo. Eu estava aqui. Neste andar. Mais ou menos. Estava no topo. Eu saltei para esta zona cinzenta. Quase no verde. Podia esperar mesmo que morresse. Alguma coisa aqui atrás. Eu vi aqui alguma coisa. Não sei nem nem nada. Mas, não nem nada. Esses caras aqui irá desesperadas. Irá para o bosta. E ir por rourar. Deixa-me ver. E as apple, eles estão saindo hoje. Red apple. As for ever. Gostei para você. Ou R$80,00 para salvar uma maçã vermelha. Não, obrigado. E que ideias melhores. Ponexia. Estou aqui no placar. Nickelodeon, Nickelodeon, Nickelodeon. A séria que você não sobreveu Nickelodeon? Não sobreveu? Está aqui, eu. 154 vezes. Já sobrevii 154 vezes. Estou no placar dos Dei melhores. Estou no placar dos Dei melhores. Sendo Modestra. Vamos dizer lá. Modestra? Modestra? Deixa-me parar aí. Está ficando pesca. Olha aí. É em preço do Roblox. Dentro do Roblox. Oh my God. Eu não vou descer. Eu vou subir. Porque se houver uma desgraça. Sobre o mais rápido. Lá em cima. Do que... Lá em baixo. Tsunami chegou. O que que é isso? Não. Porque água d'água. É que eu fui louco que aí. De queira altura. Alguém pode me explicar? Não. Não. Porque obrigado. O que é isso? Isso é o dolo. Um... 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 Porra. Tenho de comprar. Tento comprar... 100 Robux. Para o 붙amento da posicionar. Depois. Não quero. Eu tenho bem que percebi que ela é uma máquina. Que é para comprar através do Robux e isso tudo. Para saber qual é a próxima desgraça. Ou melhor, a próxima des ankure que vai haver no top do Amazon. O que é que é uma máquina útil? E aí? O que é que é uma máquina útil? Não, o problema é que custa 100 robots. 100 robots é muito robots. É, várias coisas. Aqui tem 1 robots já é muita coisa. Agora imagina, 100 robots. Oi, McRobin. Posso sair da minha frente? Obrigado. Oh, senhor. Sério? McRobin. Também é o meu sobreviver nisto? Em que dia que vais sobreviver? McRobin. Ai que eu quase filho de bosta. Estava a fazer. Passeio arco iris. Como ele tem um arco iris no meio. Este será o meu penúltimo jogo. A seguir, pode ser o meu último jogo. E, não vou acabar, ah porque morreu, ah porque vou um filho. Não. Vou tentar entrar naquela zona onde tem o filho do Roblox. Vamos, vamos dar a minha policial. Não. Não vou entrar com o skill. Entra aqui. Não, como é? Entra aqui. Entra aqui. Deu. Ah, seu esquisitoide. O que é isso? ... É o último... É o último! É o último! Eu estou em um ponto de... ... ... ... ... . . . . . . O que é isso? É com todas as minhas hostas Nossa, nossa última partida Vou apresentar aqui Agora vou mostrar a minha qualidade Se você está usando o protocolo, o tesouro Ou isso é tudo errado O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? Desgraça Se eu morrer, tem mais dificuldade De entrar ali O que é o protocolo e não O que é o protocolo? Mas se eu ganhar o próximo jogo Eu tenho que ser que o YOLOFLASH Subir estutado e PUMBA! Entraram em eventos Se não vou seguir logo o que é o protocolo NICROBINICROBINICROBINICROBINICROBIN Você também não se envolveu a este fenómeno? Então me diz lá Qual é que vai ser a sobrevivência? Agora vai ser o meu último jogo! Vou para a sobrevivência, obviamente. E depois vou tentar descobrir aquela porta secreta. Se vai mandar-nos para outra dimensão. Segurança em segundo lugar. Segurança em segundo lugar. Mas a segurança não devia ser em primeiro lugar? Ah, é aquele tal sítio que eu disse que não curti o lugar. Segurança em segundo lugar. Não devia ser em primeiro lugar? Vou subir aqui. Vou subir aqui. Ah, agora estou com o segundo lugar. O problema é que eu fiz aqui abaixo agora. Eu sou um lobo solitário. Estou aqui. No ponto alto. E eu não sei qual é que é o desastre. E eu não sou plaz. Para pôr terreno alto e estado. Terreno alto? Não sei. Estável? E o que foi? Começou para aqui, diga? Estável? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Oh my god. A terra não está subindo. Ainda vem que eu tenho mais ideia. Eu vou subir. Não sei. Será que é desta vez que eu tenho que o Robin vai subir? Não vi isso em segundo lugar. Já que algo depois que eu subi ganhei um jogo até agora. O que é desta vez que o Motorhome tinha feito o David Newton que ... Não, 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 não! Perdi muito dano. Após perder muito dano. A final dao é o funcionamento. E aí Eu não tenho que utilizar a emitir a vida não. Por isso, vai falar. Fui flash. Flash, 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 flash. Agora... Não acontece nada com quem entra aqui. Por isso, Põe um salto, este foi o vídeo. E se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam-me no canal todos os dias. A ver, nos comentários, rap, vídeos e músicas em geral. Já acham que eu vou jogar. E daí, vou supõe para mim os comentários que eu posso trazer para vocês. E... Vamos, vamos para os outros canais. Sabem também, que quase todos os dias, aqui no canal, vai haver live na PS4, jogando alguns jogos. E... E... Também pode haver live no Telemodo ou live no computador. Já que eu curtido até os 60 inscritos. Como eu pedi. E sim, o meu dance live vai ser um especial dos 60 inscritos. Para lá... Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!